E ela gostou muito... Caramba, cara! A mulher tá quebrando... Ô, meu doutor! Ô, meu doutor! Meu doutor! Eu falei com o rapaz aqui, eu vou te dar 10 reais pra você perguntar pra ela por que ela tá riscando o carro. Ele falou que vai me dar 20 pra mim ir lá... Aí é doido, hein, Luiz? Não dá muito, Martelo! Ela trouxe na bolsa! E eu pensando que minha mulher era brada, hein? Nossa Senhora! Gente, por que que ela fez isso? Porque ela quebra legal, hein? Aí, Luiz, eu tenho uma santa em casa e não sabia. Caramba, cara! Que moça doida! Quebra mesmo! Oxe, quebra! Pior que ela tá fazendo uma risada, né? Meio! Que mulher doida, cara! Você tá de brincadeira. A roda também, cara. Aê! Que mulher louca, cara! Viu? E por que? Cara do céu, que mulher louca! Pegou um táxi e foi embora. Cara do céu! Se esperta, ela teria quebrado o teste solar do carro, né? É mais caro. Nossa! Caralho, cara! Caralho, cara! Tá porra! Caralho! Caralho! É, pois é, né? Você sabe que já furou, né? No! É doad. É daquele período! Assim! É! É doad.